Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Corinthians, torcedora do Timão, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o novo técnico do Corinthians, que ainda evidentemente não foi anunciado, ainda evidentemente não foi contratado, mas que pode ser contratado a qualquer momento. A expectativa é muito grande de que o Corinthians anuncie este técnico nesta semana. A informação que eu tenho, inclusive, é que os dirigentes do Corinthians tinham a intenção de anunciar o técnico neste começo de semana. E a nova informação que eu tive mais recentemente é de que o técnico do Corinthians pode ser anunciado, sim, ainda antes do jogo contra o Mirasol. Tem mais uma informação ainda em relação a isso. Mas antes disso, eu queria pedir a sua permissão para falar, para abrir um parêntese e falar que este vídeo tem um patrocínio da O Anxbet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, respeitada, patrocina a grande descubria do futebol mundial, é que entrega os lucros dos seus apostadores sem nenhuma burocracia, com rapidez, sem nenhum problema, evidentemente. Então se você gosta mesmo, se você curte uma aposta esportiva, eu sugiro a você que se cadastre em uma casa de aposta confiável. E neste canal eu não trago qualquer patrocínio, gente. Eu pesquisei na Inglaterra, inclusive, sobre o Anxbet, antes de trazer esse patrocínio aqui para este canal. No Anxbet você vai ter os grandes jogos do futebol mundial, e também aqueles jogos que, aos nossos olhos, são grandes. Hoje, por exemplo, no Anxbet é um jogo interessante para você fazer uma fezinha, às 13h30, pelo Mundial da FIFA, é isso mesmo. O grande arquival do Timão, do Corinthians, o Palmeiras, vai jogar contra o Alli, pela semifinal do Mundial de Clubs da FIFA. É um jogo bastante complicado, a gente não sabe como vai chegar a equipe africana, mas eu acho que é jogão para a gente assistir. Se você é corinthiano que é, é secar o verdão, evidentemente. Então eu acho, por exemplo, que é um jogo interessante para fazer uma aposta de poucos gols no primeiro tempo, na minha opinião. Acho que o jogo vai ter poucos gols, na minha opinião, e no primeiro tempo é muito provável que saia ainda menos gols. Internacional e Roma, Internacional e Roma, às 17h, pelo Campeonato Italiano. Aí é um jogo que, para mim, sai no mínimo dois gols. Eu acho que ambas marcam, mas eu iria com dois gols no mínimo nessa partida aí, como aposta válida. No mesmo horário, a gente vai ter o Manchester e o United contra o Burnley, lá na Inglaterra. É um jogo aí que o Manchester está melhorando cada vez mais. O Burnley é uma equipe dura de se enfrentar, mas é um jogo que, na minha opinião, também sai no mínimo dois gols no mesmo horário. Não, um pouco mais tarde, às 19h30, agora vindo para o Futebol Brasileiro, a gente vai ter, pela Copa do Nordeste, um jogo desse novo esporte, que agora na segunda divisão parece que é andul tomando jeito, está fazendo boas ações ali para ter uma equipe competitiva interessante, contra a equipe do Souza da Paraíba. É jogo, para mim, interessante também, assim como o jogo das 21h30, também pela Copa do Nordeste, entre CSA e Floresta, duas equipes que precisam fazer gols. Eu acredito que, no mínimo, dois gols saiam nessa partida. Também às 21h30 vai ter América Mineiro e Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro. Esse muito bom time do América encarando a equipe do Pouso Alegre. Acho que a vitória é do América Mineiro nessa partida. Então, se você realmente curte essa aposta, a aposta esportiva, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Se cadastre no 1xbet e use o código promocional 1xJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, gente. E também para sinalizar para os caras que vale a pena investir no canal do Josa no Vares. Tá bom, meus amigos? Fechando parêntese, falando agora, por exemplo, desse técnico do Corinthians. Na minha opinião, esse técnico vai ser anunciado o mais rápido possível. A informação que eu tenho é de que o técnico deveria ser anunciado antes do jogo contra o Mirasol, mas tem uma outra informação que surgiu, é que talvez o técnico possa ser anunciado muito antes ainda. Os dirigentes do Corinthians teriam a intenção de anunciar o próximo técnico até quarta-feira, meus amigos. E por que até quarta-feira? Para que o técnico do Corinthians, novo técnico do Corinthians, possa estar na Neoquímica Arena na quinta, já na quinta-feira é isso mesmo, vendo o jogo da equipe do Timão contra o Mirasol. Então a ideia é que ele seja anunciado até quarta-feira. O que significa que pode ser anunciado hoje, pode ser anunciado amanhã, caso realmente isso se confirme. Uma coisa é certa, essa é uma informação verdadeira, que vem do Corinthians, meus amigos, da interna do clube. Agora, isso significa que de fato vai ser anunciado? Quando estamos falando de contratação, isso não é tão simples assim, porque às vezes a negociação está caminhando muito, aí surge um outro clube interessado no profissional, aí demora um pouquinho, às vezes tem uma questão ali que eles não estão muito de acordo, tempo de contrato, valor de salário, a questão da comissão técnica, se vai trazer ou não trazer a sua comissão técnica completa, ou apenas o treinador. Tudo isso às vezes complica um pouco e demora um pouquinho. Então isso de fato é uma informação verdadeira. Agora, ela pode perfeitamente não se confirmar como intenção. Por quê? Porque muitas coisas se complicam nessa negociação. Mas a ideia é que o treinador seja anunciado até quarta-feira, para que na quinta ele, se possível, esteja no jogo contra o Mirasol na Neoquímica Arena. Já pensou o novo treinador do Corinthians sendo apresentado oficialmente para a torcida na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira? Seria realmente fantástico. E vou dizer mais uma coisa para você. Seria fantástico também para o próprio técnico. Porque a recepção para o técnico seria muito interessante. Ele se sentiria muito abraçado pela fiel torcida, muito agraciado, muito acarinhado pela fiel torcida, que iria falar muito do seu nome. E acho que seria realmente, não somente uma bela jogada de marketing, mas também uma ideia muito boa para a adaptação do técnico rapidamente para o futebol brasileiro. Na Neoquímica Arena, vendo a torcida do Timão, esse técnico entenderia rapidamente, muito mais rapidamente, o que é o Corinthians, meus amigos. Olha só que maravilha. Já pensou? O novo técnico na Neoquímica Arena, vendo o jogo do Timão na quinta-feira? Então a informação é que os dirigentes do Corinthians correm contra o tempo para anunciar até no máximo amanhã, o que pode ser até hoje à tarde, hoje à noite, o nome do novo treinador. Vamos lá. Agora, o Vitor Pereira é esse treinador favorito para assumir o Timão. É o treinador que está... O Corinthians está atrás dele. Agora, houve uma nota aí, né, do que é Joramichian falando que o Vitor Pereira estaria longe do Corinthians. Muita gente está trabalhando realmente com essa dificuldade, achando que o Vitor Pereira pode não ser anunciado por causa disso, pode não ser o novo técnico do Corinthians por causa dessa entrevista do Kia, mas acho até que tem coerência algumas coisas que o Kia fala, essa questão de que um técnico bom como o Vitor Pereira pode ter mercado, outros times podem realmente estar interessados nele. Agora, o fato é, meus amigos, pode ter time da Inglaterra interessado nele, pode ter times como o Newcastle interessado nele, pode ter times da França, da Espanha interessado nele, mas é Corinthians, meu irmão. Vamos parar com essa conversa aí. É Corinthians. Está entendendo um negócio desse? É Corinthians. É futebol brasileiro? É futebol brasileiro, mas é Corinthians. E os caras sabem, se vier aqui para o Brasil fazer um sucesso, fazer sucesso, fazer um trabalho muito interessante, ele pode realmente ser muito bem visto lá na Europa. Porque, como eu já disse, um técnico europeu, quando vem para cá e faz um trabalho muito bom, passa a ser muito bem visto, sim, no continente europeu. E outra coisa, Timão tem condição de bancar salário alto mesmo para um bom técnico desse. Porque, por exemplo, se ele vai para um Newcastle da vida lá na Inglaterra, ele vai ganhar um salário absurdamente alto. Se ele vai para um clube da elite italiana, da elite, ele vai ganhar também um salário muito alto. Mas esses clubes da elite italiana também têm outros nomes aí e muitos estão com seus técnicos ali bem garantidos. Lá na Premier League, tem ali alguns times ali que também estão muito bem garantidos de técnicos. E também tem muitos técnicos em vistas. Quem tem muito dinheiro também tem um olhar muito amplo para inúmeros nomes e não para um ou outro apenas. Então não é tão simples para o Vitor Pereira ir para um grande clube de futebol europeu assim como muitos podem pensar. Ele pode ir, por exemplo, para a equipe média do futebol europeu. Ele pode ir para uma equipe pequena e promissora do futebol europeu. Equipe pequena e promissora do futebol europeu, equipe média do futebol europeu, não bancam, em geral, salários muito altos como clubes brasileiros, como Timão, pode bancar. A gente acha que na Europa todo mundo paga uma fortuna para técnico de futebol. Não é verdade. Lá em Portugal, por exemplo, você tirando, por exemplo, Porto e Benfica, os outros técnicos não pagam salários mais altos, por exemplo, do que Flamengo pagou para Jorge Jesus, do que o Corinthians andou pagando para alguns técnicos no passado e também do que o Corinthians pode pagar para o Vitor Pereira. Então eu acho que tem tudo isso também. A proposta do Corinthians não é uma proposta qualquer. E outra coisa, outra coisa, se ficar alto ali o valor, o Corinthians pode sim acionar ali o seu patrocinador, que estaria interessado em bancar essa contratação, bancar o salário do técnico também, meus amigos. Então aí ficaria tudo muito mais fácil. Então, outra coisa também importante, o Kia Jorobichan tem uma boa relação com os dirigentes do Corinthians até hoje. Ele tem uma boa relação com o Andrés Sanches, muito boa relação com o Andrés e também, evidentemente, com o próprio Duílio Monteiro Alves por tabela. Então acho que, de repente, pode ter sido uma colchinha de fumaça aí. Pode ser uma espécie de... Vamos tentar disfarçar isso aí até para facilitar as coisas para o Corinthians. Pode ser, na minha opinião, ainda o Vitor Pereira. Ele pode sim ser o novo técnico do Timão, sim. Eu não me comovi, eu não fiquei aí chateado, impressionado, decepcionado com essa informação do Kia, de que é difícil, porque tem outros cuidados. Não, para mim isso pode ser colchinha de fumaça, sim. E se não for, o Timão, de qualquer forma, vai apresentar um técnico, provavelmente português, e o mais rápido possível, meus amigos. Ainda acredito que isso possa acontecer antes do jogo contra o Mirasol, na quinta-feira. E mais, acho que pode sim, porque a informação da interna do Corinthians é a informação que a gente teve, na verdade, na segunda-feira, né? Foi na segunda-feira de manhã, mas pouca coisa mudou. Eles querem, sim, apresentar o técnico até quarta-feira, para que na quinta ele possa estar no jogo contra o Mirasol. Sorte ao Timão, na busca pelo seu novo técnico, e esperemos que seja assim, o Vitor Pereira, porque é técnico, realmente, de altíssimo nível, gente. É técnico de estatura, meus amigos. É um técnico enorme, muito grande, para um dos clubes mais grandes do futebol mundial. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.